Ela está cada vez mais perto de acontecer e o vídeo de hoje é o top 5 momentos de Eddie na Wrestlemania. Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! Fala galera da PORBOM Brasil! Eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora no comecinho do vídeo, deixa seu like aí pra dar sorte e já escreve nos comentários quem você acha que vai ganhar a luta entre Eddie e Randy Orton na Wrestlemania 36. E a Wrestlemania 36 não vai acontecer da forma que a gente esperava, né? Mas Eddie vai lutar novamente no maior evento de luta livre no mundo depois de muito tempo. Ele vai lutar mais uma vez. Pode acontecer qualquer coisa, eu acho muito difícil na verdade o Eddie perder essa luta, mas pode acontecer de tudo. Não vai ter público, não vai ter o famoso cara da camisa verde, mas a luta vai acontecer. E hoje eu trago aqui pra vocês uma lista com os melhores momentos de Eddie na Wrestlemania. Estão preparados? Pronto? Posso começar? Então bora lá! Número 5, Wrestlemania 2000. No dia 2 de abril de 2000, a WWE realizou um grande combate que revolucionou as lutas de duplas e também as lutas de escadas. Três duplas se enfrentaram pelo WWF Tag Team Championship. Dentro do ringue estavam Eddie e Christian, The Hard Boys e os atuais campeões The Dudley Boys. Eddie e Christian saíram vitoriosos, como os novos WWF Tag Team Championship. Um fato curioso sobre essa vitória é que foi a primeira conquista de título de Eddie a ser televisionada. Anteriormente, ele havia conquistado o Intercontinental Championship ao derrotar Jeff Jarrett. Porém, essa luta não foi ao ar, pois foi realizada em um evento local. Sim, o combate de escadas da Wrestlemania 2000 foi incrível, mas no ano seguinte a WWE realizou a Wrestlemania 17 e lá tivemos uma revanche desse combate histórico. As três duplas se enfrentaram em uma TLC, que além de escadas, também tinham mesas e cadeiras. Muitos spots impressionantes foram feitos dentro e fora do ringue, mas o que roubou a cena foi um belíssimo Spear de Eddie do topo da escadra contra Jeff Harley, que estava pendurado no cinturão a alguns metros do chão. Esse incrível momento está próximo de completar 20 anos, galera. No final, Eddie e Christian conquistaram mais uma vez o WWF Tag Team Championship. 3. Wrestlemania 21 Em 2005, a WWE realizou o Wrestlemania 21 e foi nesse evento que tivemos a estreia do combate Money in the Bank. Seis lutadores se enfrentaram pela maleta. Além de Eddie, também estavam Chris Benoit, Christian Kane, Shelton Benjamin e o inventor desse estilo de luta, o Chris Jericho. O vencedor foi Eddie, que atacou Chris Benoit com uma cadeirada antes de subir a escada e pegar a maleta. Essa vitória foi muito importante para a carreira de Eddie. Após essa conquista, ele passou a agir mais como um vilão oportunista e nove meses depois, chegou ao topo da empresa conquistando o título principal. 2. Wrestlemania 22 No Royal Rumble de 2006, Eddie perdeu o seu WWE Championship para John Cena. Ele teve uma revanche para tentar recuperar seu cinturão em um episódio do Raw, em que Mick Foley foi o juiz da luta. Eddie fracassou e culpou Mick Foley por isso. Ele e sua companheira Lita atacaram Foley, que se vigou em um episódio do Saturday Night Main Event. Essa rivalidade chegou até o Wrestlemania 22, onde os dois se enfrentaram em um combate hardcore que entrou para a história da WWE. Essa luta teve tudo o que um combate com Mick Foley merece. Arame farpado, taxinhas e até fogo, galera. Se você achou que o Spear do topo da escada é algo impressionante, você ainda não viu o que aconteceu no final dessa luta. Mick Foley havia jogado gasolina em uma mesa que estava fora do ringue. Porém, Lita atacou Foley com um taco de beisebol enrolado com arame farpado e colocou fogo na mesa. Olha só, a desgraça chegando. Nesse momento, Eddie se aproveitou para se lançar em um poderoso Spear, que arremessou ele e Foley contra a mesa em chamas. Simplesmente, wonderful! 1. Wrestlemania 24 Em 2007, Eddie conquistou o WWE World Heavyweight Championship pela primeira vez ao fazer o cash-in em Undertaker, em um episódio do SmackDown. Mas, poucos meses depois, Eddie teve que abrir mão de seu cinturão após se lesionar. Ainda em 2007, em dezembro, o campeão Batista enfrentou Eddie e Undertaker pelo cinturão. E Eddie conseguiu recuperar seu World Heavyweight Championship após atacar Undertaker com uma cadeira. O ano virou com Eddie entrando em uma rivalidade com Undertaker. E se você também é da geração SBT, assim como eu, você vai se lembrar dessa rivalidade. Nessa época, Eddie já era líder da La Família, que contava com Chavo e Vic Guerreiro, além de seus capangas Zack Ryder e Curt Hawkins. Esse reinado de Eddie se estendeu até a Wrestlemania 24. Essa foi a única vez que Eddie esteve no Main Event da Wrestlemania. Porém, Undertaker saiu vitorioso e como novo campeão. E Eddie entrou para a Histórica Streak como 16º derrotado por Undertaker na Wrestlemania. Ah, galera, que coisa mais linda. Lembraram o passado e essas Wrestlemania maravilhosas. Qual dessas daí que eu contei do Top 5 é a favorita de vocês, hein? E por que é a Wrestlemania 17? Porque, na minha opinião, eu não consigo tirar da cabeça aquele Spear no Jeff Hardy. Não consigo tirar da cabeça aqui. Mas é isso aí, galera. Chegamos a mais um final de vídeo aqui para vocês. Se você ainda não deu o like no vídeo, dá o like. Se inscreva no canal. Manda esse vídeo para aquele fã do Eddie que você conhece. Que ele vai ficar muito feliz em lembrar disso tudo. E vamos para a Wrestlemania que está batendo aí na porta, beleza? Até uma próxima e tchau!